E aí Atrás, Paulinho tem possibilidade do chute, devolveu, Patrick! Defendeu o Jean! Manda a bola a escanteio, o goleiro Jean! No bom passe do Paulinho, reveja! Paulinho pro Patrick, a batida ainda chegou a desviar a bola ali no Marcelo. E aí, defendeu o goleiro Jean e mandou a escanteio. Levantou na área, teve desenho! Gol! Bate na bola ali, Jeremias, subiu muito o William Alves, ainda o Senta! Você tá revendo aí a cobrança de escanteio, ó. E foi o Pipico, né, que finalizou ali. Jeremias na cobrança de escanteio, a cabeçada! Gol! Do Santa! Dani Moraes, pra festa da torcida do Santa Cruz! O Capitão empata o jogo! Dani Moraes! Subiu muito! Foi lá no alto! Direcionou o cabeçalho pro canto direito do goleiro Jean! Foi na bola, mas não chegou o Jean! É o empate do jogo, empate do Santa na partida! O Santa chega à igualdade! Um pro Retron, um pro Santa! Cabral Neto! Muito jogo! Linda, né? Paulinho no cruzamento! Gol! do Santa! Ele entrou! Pra definir a virada do Santa Cruz! Michael Félix, bota pra dentro! Pra festa da torcida do Santa! Fica com o cara feia, o Romulo Oliveira! Michael Félix, desempata o jogo! No cruzamento do Paulinho! Ele se antespou ali ao Gustavo! E mandou pro gol! De letra! O gol daqueles bem enjoados! De quem sabe, de quem entende! Michael Félix! Vai a loucura! O atacante do Santa e a torcida! O trindicou que foi na bola ali! O jogador do Retro, Léo Cotia, fez o passe! William Lira! Boa abertura pro Thiago Costa! Michael! Se agiganta o goleiro do Santa! Sai do gol e evita o empate do Retro, o goleiro Michael! Reveja a jogada! Léo Cotia! William Lira! Chegou de cara pro gol, Thiago Costa! Cresceu na frente do jogador do Retro, Michael! E evitou o empate do Retro! Saída providencial com a mão direita pra evitar o empate, Cabral! Faz cruzamento, a bola vem aberta! Cabeçada, errou a bola! E ficou com ela, Marlon de frente pro goleiro! O goleiro atrapalhou, Marlon pro meio! E o Bileu pra salvar o Santa! Bileu salva o Santa de sofrer o gol de empate! Vem mais uma bola pro Retro! É pressão no finalzinho do jogo, meus amigos! Vem bola levantada pelo Fabiano! Cabeçada agora fica com tranquilidade com o Michael! Rodrigo, caso se confirme esse resultado, a gente vai rever o lance aí! Não bate, rebate na grande área! Marlon, olha só, Rodrigo! E a falha do Dani, né? Que escorregou ali! E se o Bileu não estica a perna, hein? Olha, Cabral! Verdade! Caso se confirme essa vitória do Santa, eu queria deixar um ponto positivo do Santa e um ponto negativo do Retro! Eu vou falar um ponto negativo do Santa! Caso se confirme essa vitória do Santa, eu queria deixar este resultado! A CIDADE NO BRASIL